E ela disse que tem uma coisinha, coisinhas que ela gosta e que deixaria do Danagli, ou deixa de queixo caído, não é não? Deixa de queixo caído, deixa. Aliás, ela falou que é um vício. Já é um vício? É um vício. Ah, deve ser igual o meu de comer biscoito de churrilho antes de dormir, depois de chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Ah, será? Sim. Faz o seguinte, vai mandando pra gente os seus comentários, o que você acha dos assuntos que a gente vai abordando aqui, ó. É só colocar na sua rede social, depois hashtag Melhor da Tarde, que a gente vai puxando. Pode ser vídeo também. Pode ser vídeo, por favor, fique à vontade. Porque aí eu tô fazendo uma linha mais contínua hoje. E não repara, tá? É, não repara, que você já viu, né? Abraço pra Goiânia, terra do pequi. Mas ela disse que ela é viciada em quê? Em quê? Ela é viciada... Não, em viagem não, viciada é você, em viagem. Eu tô apontando o dedo pra apresentadora do programa. Porque viciada tem que ser todo dia, não viajo todo dia. Mas ela mudou, viu? Porque antes era em obra. Ah, é? Ah, em obra eu não quero nunca mais, vai começar mais uma, né? Mas a Sabrina Sato disse que tá viciada em brinquedinhos. Ah, aqueles que vêm dentro do chocolatinho, que é o revinho. Aquela boneca também, redondinha. Aquela surpresa. Ela pega os da filha dela. É como é boneca, estado. Não, não é essa que eu tô falando, não. É aquela daquela fábrica assim? Não. Da amiguinha, que tem amiguinha assim? Não, vocês estão muito cuti-cuti hoje. Não. É um pouco brinquedinhos de adulto. Ah, tem gente com aquelas miniaturas. E adulto é carro, né? Ah, eu sei, tipo assim, do Walking Dead. Eu tenho três em casa do Walking Dead. Aqui tá cabeçudinho. Cabeçudinho? É, tá chegando lá. É, tá chegando lá. Tá chegando lá. Ele fica fazendo assim? Aí eu não sei, mano. Pode ser que um faça isso. É, pode ser que alguns falem. Mas peraí, ela é chegada em quê? Que eu não entendi até agora. Ela é chegada em brinquedinhos eróticos. O que que é brinquedinhos eróticos? Vibrador? É. God, Michelle. Ela é... Ela... Ai, já pensou do jeito que a filha dela é? Que a menina é ligada nos 202. Achou na gaveta? Tá laudo da Magli fazendo um vídeo. Ela vai sorrateiramente, vem e aparece na câmera e cata. Aí ela vem com um brinquedinho e sai correndo. Eu me lembro. Já fez... Isso... Nossa, a Sabrina deixa na gaveta alta. A Sabrina é responsável. Tranca na gaveta, porque negócio não é fácil com criança, não. Não. E detalhe, ela tem que esconder muito bem. Não é só uma gaveta. Porque é grande? Não. Porque é o quê? É vários tamanhos, mas só uma gaveta não dá pra esconder. O quê? Que raio de negócio. Calma. É bateria grande? Ela tem daqueles originais, tipo original, ou aquele que é coelhinho, sapinho? Então, veja bem, mama. Ela tem 40 brinquedinhos. 40 brinquedinhos. 40 brinquedinhos. Ela vai abrir uma lojinha. Eu tenho caixa de lápis. Eu tenho lã. Você não... Deixa pra colocar. Eu não tenho certeza das coisas. No próximo aniversário da Sabrina, sabe o que as pessoas vão dar? Brinquedinho erótico. Mas ela tem... É, sempre tem um novo, né? Nossa, mas... Por que ela falou que ela tem 40 ou 44? 40. 40 brinquedinhos eróticos? 40 brinquedinhos eróticos. Ela falou que até a usa... De vez em quando que ela tem que fazer umas viagens, assim, e tal. Ela leva na mala? Ela leva. Ele mata. Ela é uma mulher. Pratou-se. E aí